Oi meus amores, hoje eu resolvi fazer um vídeo pra vocês sobre cuidados com meu cabelo. Muitas meninas me pediram, pra quem não sabe, eu já fui loira, então assim, já passei por várias fases do meu cabelo e hoje em dia eu tenho muito mais cuidado com ele, então eu venho contar um pouquinho pra vocês desses meus cuidados e um pouquinho da história das cagadas que eu já fiz com meu cabelo. Então, gente, pra quem me segue há bastante tempo, vocês já devem ter visto, foto deu bem loira, produção em série aqui já, umas fotos assim, cabulosas, extremamente loira, bem claro mesmo e assim, isso deu uma detonada no meu cabelo, né? Porque ser loira não é fácil e assim, eu indico a pessoa assim, tá com vontade de começar a ser loira, fazer várias luzes, saiba que você vai dobrar seus cuidados com o cabelo, não vai mais ser a mesma coisa, esquece, não vai ser tão fácil que nem ser morena, vai ter que ter uma rotina de hidratação, uma rotina de ir no cabeleireiro, fazer hidratação lá no cabeleireiro, porque já é diferente do que fazer em casa e assim, se prepara pra viver em função dele, tá? E aí eu peguei bode de ser loira, porque eu cansei de viver em função do meu cabelo, falei, não, agora eu vou, assim, eu quero só lavar e dar uma leve cuidadinha e sair andando com o cabelo molhado, sabe? Ah, e pra quem não sabe, eu também já tive o cabelo bem encaixado quando eu era pequena, assim, tô em anoim mesmo, tem foto deu black power, assim, minhas amigas, tipo, elas me mostram, tipo, olha o teu cabelo como é que era, como é que você deixou ele assim hoje em dia, porque ele não era um enrolado bonito, tá? Tipo, não era aquele enrolado que faz cachos, que eu amo, tá? Cabelo enrolado maravilhoso, só que isso é um enrolado bonito, o meu, e hoje em dia ele é assim, ele não sabe nem o que ele é, ele não sabe se ele é cacheado, se ele é liso, se ele é meio teiro, mas ele tá decidindo ainda o que ele é, enquanto ele tá decidindo eu tenho que dar umas ajeitadas nele lá no Pugliese, pra quem não sabe eu passo lá no Pugliese, que é no Estúdio W do Guatemi, ele faz um negócio em mim que chama Lift, que eu já postei várias vezes no Insta, vocês devem estar cansadas de escutar eu falar desse tal de Lift, que ele é como se fosse uma progressiva, só que ele é menos agressivo do que uma progressiva, e ele é a base de aminoácidos, então é mais tranquilo, assim, não detona tanto o cabelo e dá uma alisada legal. E aí eu tô gostando muito desse Lift, aí eu faço de uns 3 ou 4 em 4 meses, negócio assim, e às vezes eu faço só na franja, quando eu acho que é só a franja que precisa, eu faço só na franja, senão eu faço só na cabeça toda, mas não até as pontas, porque as pontas eu não gosto que fique espigado, e aí eu faço só, tipo, na raiz, durante, vai, uns 5 dedos da raiz, e assim, deixo o resto no natural. Vamos pros cuidados de produtinhos. Eu fui pra Miami há um tempo atrás, e aí eu fui no cabeleireiro lá, e a mulher me indicou alguns produtos, que ela falou que tava super em alta, e eu resolvi comprar, que é esse daqui, que eu tô usando, tô gostando muito, Nioxin. Nioxin. O cheiro dele é muito gostoso, é tipo um cheiro de menta, assim, é muito bom mesmo, assim. Eu lavo o cabelo, dá uma sensação de fresh no banho, é mara. E aí ele tem o shampoo e condicionador, né, do Nioxin, e esse Nioxin, ele tem vários tipos, que é assim, pra cada tipo de cabelo. Tá vendo que o meu é número 3? Aqui, ó, é Nioxin 3, porque o 3 é o meu tipo de cabelo, entendeu? Você analisa, tem tipo todo um teste que você faz, se teu cabelo é tipo fino, se teu cabelo é com química, se teu cabelo é com coloração. Então, assim, o meu cabelo é do tipo fino, do tipo com química, porque eu faço esse lift, né, querendo ou não uma química. Tem algumas luzes, então assim, pro meu cabelo esse é ok, entendeu? É perfeito, mas pra quem for comprar, tem que analisar qual que é o seu tipo de cabelo pra comprar o produto certo. Aí tem esses dois, dessa mesma linha, tem esse leave-in, que ela falou pra eu passar depois. Depois do banho eu passo esse leave-in, e ela falou que esse é tipo a melhor parte do tratamento. Aí esse leave-in eu chacoalho ele, aí eu espirro tipo na raiz, assim, do couro cabeludo. Ela falou pra eu espirrar umas de 4 a 5 vezes, dar uma espalhada assim, uma massageada no fio, e aí eu vou pentear pra descer o produto mais ou menos até a ponta. Aí, olha o que eu faço depois. Eu passo esse negócio aqui, que é SHRD, Protein Cream. É de proteína, é uma proteína muito boa pro cabelo. O Pugliese que me indicou. E assim, é surreal. Você passa, você já sente ele macio, e ele é um protetor térmico. Então, assim, você vai usar secador, ele já protege da temperatura do secador, entendeu? Chapinha, babyliss, ele dá essa protegida no cabelo. Então, eu uso sempre ele nas pontas. Então, esse fica na raiz, e esse fica nas pontas. Esse condicionador da Nioxin, ela falou pra mim, olha que coisa, nunca fiz na minha vida. Ela falou pra eu passar o condicionador no cabelo inteiro. Eu passava só na ponta. Ela falou, esse condicionador você passa no cabelo inteiro. Eu falei, tenho certeza, não vai ficar oleoso no meu cabelo. Ela falou, não, confia em mim. Aí eu falei, beleza, tô passando no cabelo inteiro e tá, tipo, dando super certo. Porque ele não é um condicionador que dá uma mega hidratada. Ele não é. Tanto que, ela falou assim, se você quiser dar uma hidratada mais power, você vai passar esse shampoo e esse condicionador, depois você vai vir com uma máscara e passar só na ponta. E essa máscara que eu tô usando aqui, que eu nunca usei na vida, mas eu tô gostando muito. E eu vario essa máscara com a da Kerastase, que é a minha queridinha da vida. Eu uso desde pequena, desde que eu comecei a fazer química no meu cabelo, com uns 11 anos, que a minha infância foi com química no cabelo. Desde pequena eu gosto muito desse Kerastase com a tampinha laranja, que é pra nutrir bem, assim, o fio, pra quando você tá com o cabelo bem podre, aí você passa esse. Gente, eu faço hidratação no meu cabelo umas, tipo assim, uma vez por semana. Vai? E eu faço aqui em casa mesmo, só assim, em cabeleireiro é mais atípico, não é sempre que eu tenho paciência de ir lá, porque demora muito e eu não sou muito menininha, não. Então, façam hidratação sempre que vocês puderem, mesmo que não puder, ai, tô sem grana pra ir no cabeleireiro, compra o produto que vale muito a pena, porque daí você compra um bom e deixa na tua casa, entendeu? E faz uma vez por semana, deixa lá o produto, fica alguns minutos, massageia, faz assim, ó. Eu faço sempre assim, ó, no banho. Eu pego a mão e faço assim, ó, tá, 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 tá. Isso, tipo, ajuda muito, vai hidratando muito. Eu tô até me zoa quando faço isso, que espirra com o solador pra tudo, com o lado no box, mas assim, eu amo, fica bom o cabelo. Outra dica é essa Biotin que eu comprei. Eu comprei ela pra unha, tá, mas eu vi aqui que ela ajuda pro cabelo também. É hair, skin, nails. Então ajuda no cabelo, na pele e na unha. Olha só que maravilha. Ó, essa Biotin eu comprei no CVS em Miami. É muito boa. Tô começando a usar agora e já tô gostando muito. No final do mês eu consigo dar um retorno aí pra vocês se realmente fez muito efeito. Porque ainda não, né, ainda não deu pra sentir exatamente como que é, mas tô gostando. Questão secador, chapinha e babyliss. Meu, secador, gente, toma muito cuidado com esse negócio, esses negócios que a gente põe no cabelo. Porque isso acaba com o cabelo. Sem falar nas luzes, né. Tipo, as luzes já detonam. Então cuidado, pega um profissional bom. O meu que faz no meu cabelo, eu indico muito, tá. Ele recuperou forte o meu cabelo. Meu cabelo chegou lá detonado porque eu tinha sido loira. Eu tinha, nossa, tinha abacalhado. Sabe quando você fala assim, que você pede respiro, assim, no teu cabelo? Ele tava assim, ralinho. Quando eu era loira, assim, foi a fase mais difícil. Eu demorava horas pra secar, horas pra cuidar dele. Eu ia pra balada de mega hair. Pronto, falei, eu ia de mega hair. Porque, assim, ele tava detonado. Então ele ficava ralo na ponta. Aí eu me sentia meio sem cabelo. Aí eu botava o mega hair pra sair, aquele jic-tac mesmo. Aí ficava assim, mexendo de cabelão. Mas aí chegava em casa e tirava. Aí ficava com aquele cabelo ralinho. Então, assim, eu não indico realmente ficar loira, assim, daquele jeito. Nunca mais. Eu agora faço só um iluminado. Que já fica no tom que eu quero, entendeu? Não fica, assim, chapado uma cor só. Quando faz penteado dá pra ver. Porque as luzes batem. Aí fica uma coisa bonita. Uma coisa clean. Gente, não encosta o secador no cabelo. Não pega a escova assim, ó. Encosta o secador e deixa ele queimar teu fio. Tipo, não faz isso. Dá uma distância. Tipo, vai com calma, entendeu? Fica com o secador um pouco mais distante. Não encosta ele no teu cabelo, não. Porque você não vai detonar teu cabelo. Se você fizer isso todo dia, entendeu? Uma coisa é sair no cabeleireiro. Porque às vezes ele faz isso. Ele encosta pra poder virar a ponta e tal. Mas, assim, dia a dia tenta não fazer isso. Porque ele vai detonando. Se vocês terem uma ideia, eu nem tenho chapinha em casa. Nem chapinha, nem meabiliza. Não tem na casa. Que é pra não usar mesmo. Então, quando eu vou fazer um baby, eu vou no cabeleireiro, entendeu? São coisas mais atípicas. Não fica fazendo isso sempre, entendeu? Tipo, todo dia pra ir pra colégio, pra faculdade. Tipo, detonando teu cabelo. Deixa ele um pouco mais natural. Porque ele vai ficar mais saudável. Ele vai ficar mais bonito. E muitas meninas me perguntam também sobre o fato dele não ser chapado, né? Não ser muito reto. O meu truque. Olha que truque, Mara. Você faz escova no teu cabelo e tal. Ele ainda vai tá quente. Aí, olha o que eu faço. Eu faço um coquezinho aqui embaixo. Eu pego ele assim. Eu faço um coque bem aqui embaixo. E não prendo com nada. Eu só coloco, às vezes, tipo, embaixo da blusa. Assim, ó. E vou me maquiar. Tipo, me maquiei com ele aqui, ó. No coque. Quando eu solto, ele tá com muito mais movimento. Porque ele esfriou desse jeito, entendeu? Então, eu faço esse coquezinho quente. Enquanto ele ainda tá quente. E aí, ele esfria assim e fica modelado. Aí, ele fica com esse efeito de, tipo, Nossa, o cabelo dela é liso natural. Porque todo mundo acha que o meu cabelo é liso natural. Já vi várias meninas comentando no meu Instagram ou pro direct. Perguntando. Mas ele não é liso natural, tá, gente? Não é? Então, esses são meus truques. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu falo muito rápido, talvez. Mas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like aqui pra mim se você gostou. Comentem sugestões de pautas. Comentem os produtos que vocês mais gostam de usar no cabelo de vocês. Pra eu também saber o que vocês estão gostando. Também queria saber... Sabe aquele luminos? Eu queria saber se realmente faz efeito. Comenta aqui pra mim se alguém já usou aquele negócio. Que eu tô querendo até comprar pra usar. Porque eu quero que, ó, dê aquela crescidona pro casamento. Né? Que é ano que vem. Então, comentem se vocês já usaram alguma coisa que deu uma ajudada nesse crescimento do cabelo de vocês. O que vocês usam, o que vocês não gostam. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aqui pra mim. Se inscreve no meu canal. E, ó, um beijo e até o próximo vídeo.